Música Boa tarde, ah cara, fico muito feliz, é um clube que me identifico muito e toda vez que tiver que defender as cores do Botafogo, vou defender o maior prazer do mundo. Como é que foi essa negociação? Foi simples para conseguir essa sua saída por empréstimo lá da Vitória em Portugal? Como é que foi toda essa conversa? Ah, foi um pouco complicado, né? Porque o Vitória não queria ceder o empréstimo e depois que eles cederam, aí teve a outra parte jurídica que teve que entrar com pedido na CBF, acabou por demorar um bocado, mas acabou que dando certo. Agora tem toda uma correria para acertar esses detalhes, principalmente por causa da janela de transferências que fecha no dia 31. Isso, agora falta a outra parte ainda, né? Que é descrição e contratos, para que dê tempo e eu possa estar apto a estrear pelo Botafogo. Você já tinha essa vontade, esse interesse de voltar ao Botafogo ou, por exemplo, o fato do Samuel já ter voltado um pouco antes, ele também estava em Portugal, te ajudou um pouco? Vocês conversaram, combinaram também que voltaria para o Botafogo talvez? Não, a gente conversava direto, mas o que fez eu voltar mesmo foi o fato de entrar já atuando constantemente lá e surgiu algumas propostas de outros clubes e se eu tivesse que voltar para o Brasil para disputar um Paulistão, sem dúvida alguma eu disputaria para o Botafogo e foi o que eu fiz. Mas como é que você avalia a sua participação jogando na Europa, que é o sonho, claro, da grande maioria dos jogadores, se avalia como positiva, tem o desejo de voltar lá, quem sabe, mais uma vez? Ah, foi positivo, tudo é aprendizado, cultura diferente, futebol diferente, mas difícil, né? São linhas compactas, bem juntas, o Brasil é um pouco mais diferente lá, a exigência tática é muita. Espero poder transferir isso daqui para o Campeonato Paulistão e tentar fazer um campeonato bom e ajudar o Botafogo. Como é que você está fisicamente? Quando foi o seu último jogo? Você vinha treinando? Como você vai se apresentar para começar a treinar no Botafogo na semana que vem? Não, eu vinha treinando, vinha treinando normal, eu vinha jogando, porque a gente estava disputando três competições lá, que é a Taça de Portugal, Liga de Portugal e o Campeonato Português. E o meu último jogo foi no dia 3, porém eu saí com uma dor, no começo do jogo eu tive uma dor no joelho, mas não foi nada grave, aí eu saí no começo do jogo, mas estava tudo tranquilo, a parte física é boa, tudo tranquilo. A estreia do Botafogo é no dia 5, a gente está bem próximo dessa estreia, para a estreia, sinceramente, você acha que ainda dá tempo? Ou você está se imaginando talvez ficando à disposição para a segunda ou terceira rodada? Qual é o seu planejamento? Dá tempo, meu planejamento, minha parte física está tranquila, se for dar vontade do professor, nessa última semana que tem de preparação, se ele optar por me escalar, eu estou à disposição dele. O carinho que a torcida tem por você, claro, pesou bastante na sua decisão e você acha que, por ser um jogador que a torcida deposita muita confiança, você talvez sairia na frente para brigar por uma vaga no time? Não, não, isso aí, são 11 jogadores e o elenco é um elenco bom, então vai ter aquela disputa sadia e quem tiver melhor vai jogar, acredito eu. Para fechar, qualquer mensagem que você manda para a torcida botafoguense, que tem certeza, a grande maioria, está muito feliz, muito satisfeita com a sua volta, o seu retorno ao Botafogo. A mensagem que eu tenho para deixar para eles é que eles continuem nos apoiando como sempre apoiou, que as coisas vão andar. E com o apoio deles vai ficar mais fácil. E com o apoio deles vai ficar mais fácil.